Agora eu quero 24 mil dólares, já fiquei reclamando, falei que eu não queria Eu tava brincando, eu quero mesmo é os 24 Eu quero os 24 mil dólares, vai Opa papai, é mais um ticket de 10, bebê Aí sim, tá vendo? Você mira nas estrelas, você acerta um asteroide, entendeu? O bagulho rola Se você mirar, vamos falar assim, ó Na pizza, o máximo que você consegue é um kiwi ou uma coxinha, nenê Que viagem é essa, véi? Salve, salve, minha squadista Estamos no ar, a hora que for papai, deixa eu desmarcar o atacante na área Met gole, met ligue Mesa de som, nova, esse som aqui é pra estar a pica das galáxias A maior equalização do mundo Depois da live com o Negriano, domingo, que deu uma paradinha no som lá Que pagou tudo perfeito, eu falei, você quer saber? Gastei as cuecas, os cartões de crédito, as coisas que eu não tinha Tô devendo, mas essa live vai ser a melhor live de toda Tô devendo, foi foda Se eu comprei e não ganhei, eu tô devendo De alguma forma, eu tô devendo Vocês estão ligados que vai rolar o campeonato mundial de pôquer na GG, certo? Começa logo na próxima semana com qualificatório, mas pra valer mesmo domingo que vem Que é o dia 19 Vocês podem classificar a partir de 1 dólar de Bahia Hoje teve jogador da squad ganhando vaga com 1 dólar Certo? Pinho João forrou, ganhou uma vaga de 1 dólar A gente já ganhou torneios aqui de tudo o que você pode imaginar A gente fala assim, tudo o que você pode imaginar é tudo o que você pode imaginar, papai O que a gente faz aqui não é moleza não Se liga nessa parada aqui, ó Essa notícia aqui que saiu no mundo do pôquer agora Com o meu parceiro Matheus Silky Road, certo? Jovem de 22 anos, conquistava o P&L de 400 da BSOP Online O que é que fez esse menino aqui, o Matheusinho? Ele também, igual o João, jogou um torneio de 1 dólar Ele jogou o torneio dele, se eu não me engano, era de 3 dólares, certo? E classificou para a BSOP Online 54 braceletes Mais de 65 milhões de dólares garantido Maior torneio da história do pôquer online 25 milhões de dólares no meio-event Classificou através da grade do Silk Road, certo? Vai jogar o maior torneio da carreira aí E, porra, o menino apareceu para me agradecer, ó Queria agradecer eu Na parada, eu? Vou agradecer eu? Eu já falei, eu sou líder dessa comunidade Eu dou oportunidade Mas quem faz acontecer é quem tá no corre, pai Certo? Quem é que tá no corre? Esse moleque, vocês Parabéns pra você, merece todo seu E eu fico feliz porque eu crio essas histórias aqui Minhas cravadas de torneio é construir essas histórias aqui Que cada vez mais vocês dentro dessa comunidade Possam resgatar esse sentimento, entendeu? De fazer pelo próximo, entendeu? De um ajuda o outro, certo? Tanto que esse menino mandou uma mensagem pra mim E falou assim Moja, você vai sortear aí 5 tickets pra galera da Squad Nós vamos meter-lhe pau e vamos sortear esses tickets aí Do Matelzinho Porque a gente dá oportunidade pra vocês Aí vocês ganham e vocês são fodas Porque vocês fazem a roda girar, mano Entendeu? O bagulho não para Uma coisa é você fazer alguma coisa por alguém E a pessoa, ah, nem agradecer Obrigado e dane-se Mas eu faço a parada aqui O bagulho anda porque vocês devolvem Pra comunidade também Desse jeito, mano É uma corrente virtuosa, certo? É um círculo virtuoso É uma corrente do bem E a gente não para nunca Só espalhando coisa boa Falando em espalhando coisa boa Matelzinho espalhando coisa boa aí Vocês podem jogar esses satélites todos Com garantido exorbitante Tá dando overlay, ou seja Tem mais vaga do que buy-in E onde vocês encontram isso? Aqui na aba da GG, ó No programa da GG Você vem aqui, ó Nesse cantinho aqui da direita Você clica Silk Road, certo? E aqui no Silk Road É que o meu lobby Tá marcado médio, ó Tem um satélite de 21 dólares Pra 5 mil dólares É um meio-evento WSOP Certo? Mas se você colocar aqui, ó Low, pum Micro, pum A grade fodida Certo? Eu continuo falando palavrão Dando-se Ó, grade ferrada Aqui que vocês podem jogar de tudo Aqui, por exemplo, ó 5 dólares e 40 Pra ganhar ticket de mil e cem Esse evento aqui ainda ajuda A combater o coronavírus Vai ver se vale a pena jogar Ó, um dólar Pra ganhar ticket de 50 João ganhou hoje de um Ó, um dólar Pra ganhar ticket de 400 Certo? 10 pra ganhar ticket de mil Gente, só não joga Só não classifica Quem não quiser A oportunidade tá aí Você pode abrir uma conta Na GG Poker agora Certo? Depois de abrir uma conta Na GG Poker Não esquece de colocar O código Brasil Clica nesse link Que está aí Na descrição do vídeo Pra abrir a sua conta na GG Faz o depósito Nosso concierge Ou como você quiser Entra no grupo da Squad Né? Que é o nosso Telegram E cai pra dentro, mano Certo? Ó, as oportunidades Estão todas aí Falando em oportunidade Rola toda hora, né? E se não tiver rolando Você vem de bobeira aqui Ó, Spinning Gold E você clica nessa parada aqui Ó 2 dólares Você pode ganhar até 24 mil dólares De buy-in Pro WSOP Certo? 24 Mano, tá de sacanagem Comigo Fala aí Torei de 2 dólares Pra ganhar sua vaga Pro campeonato mundial de poker Ser um campeão mundial de poker Colocar o bracelete no braço Papai Eu sinceramente Eu sinceramente Falo que Isso aqui é uma oportunidade Eu sou excitadíssimo Com a GG Poker Por conta dessas coisas A GG Ela trouxe o poker de volta Ela resgatou O poker dream O sonho de você ser um jogador profissional Entendeu? Porque você não faz isso daqui Em lugar nenhum Se não for na GG Se não for na Squad Vai penar Vai ter que entrar pra time Vai ter que ralar E as coisas que vocês já estão ligados Como é que é E aqui a gente investe Nos torneios de vocês Então Nos torneios de vocês Eu vou sortear Um caminhão de ticket Pra quem entrar no nosso grupo Telegram Beleza? No meu Instagram também Arroba Felipe Mojave Não esquece de seguir lá Pelos próximos dias Mas quando eu falo um caminhão É um caminhão Vou dar uma oportunidade pra todo mundo Porque é isso que eu quero fazer Beleza? Eu não tô querendo nada em troca Vocês estão acostumados Ao ver jogar os torneios high stakes Vocês vão ver eu jogar Alguns torneios aqui agora Spinning gold de 2 dólares Certo? Vou falar de alguma estratégia básica Pra vocês entrarem nessa parada aqui Ou ajudar vocês ganharem Vencer Cair pra dentro da BSOP Contar uma história bonita O que vocês acham disso? É assim que eu gasto meu tempo Devolvendo aí pra minha comunidade Não importa a hora que for Demorou Sobrou um tempinho Nós estamos aí Então vamos lá Vamos jogar uns spins Bain de 2 dólares Pode jogar com ou sem seguro Certo? Como é promocional Essa parada não tem seguro Os outros você pode escolher o seguro Se você quiser jogar Bain mais caros Vamos jogar o bain de 2 dólares Vou abrir aqui Vamos lá O bain de 2 dólares Abre a tela E é isso aí Rob spin Olha lá 6 dólares 2 dólares pra ganhar 6 dólares Já é o triplo Olha o WSP na tela Papai E eu jogando nessa parada aqui Os caras nem acreditam que sou eu lá mesmo Falaram assim Caraca Acabou o join lá mesmo Quer ver? Eu vou dar um hello pra eles Hello Primeira mão aqui Eu vou tribetar esse Aze 3 É metade do meu stack Porque é spin Então se eu tomar a win Eu sou obrigado a pagar Mas é que essa jogada Tem bastante efetividade aqui De puxar a mão Sem showdown Que a gente chama de Tribet light Certo? Nesse caso aqui Como o jogo é three handed Não é tão light assim Tem um Asta Naipada Mas nunca queremos Estamos tão felizes Em pagar um all-in assim De Aze 3 Bom Aí tem a probabilidade Da Jair falar Que tem a probabilidade boa De empatar Depois desse flop Não tem tantos Vamos pro próximo game Play again E pau na máquina É muito fácil Jogar na GG Vocês viram que tá rolando Esse leaderboard Também de 10 mil dólares É de 24 horas agora Esquece aquela dificuldade De você jogar O leaderboard E ter que jogar O mês inteiro Ou a semana toda E se matar Certo? Agora é 24 horas Qualquer um pode concorrer Ao 10k do leaderboard Arrumar esse stick Tipo o WSOP Aí Fica vendo Max Pescatore Como está aí? Buenas cera Biamit Fratelo Italia Limpe call Aí Tá dominando Tudo bem Não tem problema Jogamos um pouco agressivo Mais que dá conta Como estratégia básica Sinceramente Os spins Que eles tem estrutura Mais rápida Que são os 2x A gente tem que jogar Muito mais agressivo Então Remember Mostra o WI Se diverte Porque o software Da GG É o mais da hora Rivalete Vamos lá Me divertindo Quer ver? My last hand Cadê o bagulho? Não queima meu timebaker não Era mini race Eu queria a win Porra Tá bom Roubei o blind Essa aqui My last hand Minha última mão Muito bom O senhor Opa Rei Rei Peraí My last hand Me divirto Mano Ainda tem as mineradas Podemos minerar Ainda não abri a mineração E gente Facilei Você abre a mineração Você ganha cashback extra É só completar o desafio E ganhar o cashback extra Ser um jogo aqui no 2x É muito jogo mais de push call Ou seja Tem que ir ao in Com uma frequência enorme Tem que dar qual Com uma frequência grande também A gente perdeu as seis Para a Reinóvel É uma mão normal De jogo A Reinóvel O oponente tem que pagar mesmo Vamos ver Agora é uma situação Parecida Agora inversa Se vai para lá Tem que vir para cá também Papai Vamos ver Essa é a injustiça do mundo O pau que bate em Chico Tem que dar em Francisco E vice-versa Se vocês sabem O que eu estou falando Vai Mais um Action é insano É um jogo atrás do outro Papai Papapapapapá Ticket de 10 Não Seis dolinhas Esse é o terceiro Esse é o terceiro espinho Seis dólares investidos Está vendo Quando dá 3x A estrutura é melhor Já 300 fichas 10 segundos timebank Estruturinha de blind Melhorzinha E o leaderboard aqui Clicou na mesa No leaderboard Ele te traz Os detalhes do leaderboard também Quanto você pode ganhar Jogando Em 24 horas Nesse jogo Tem um happy hour Olha a promoção aí Muito top Gente Essa parada aqui É o smart root da GG Pode ver o que os caras estão fazendo O que eles ganharam E como eles podem ver da gente também Percentual de mãos Que os oponentes jogam A gente também Top Heads up Vamos pagar de dama Ser snipado Esse cara vem aí com tudo Live cards Eu puxando um live card Mais cedo dele Olha a dama Para a vitória Bom Jogamos 3 E também empatado Ganhamos 6 dólares Vamos para o quarto agora Vamos arrumar Uns tickets do WSOP Aí vai Tipo 6 mil tickets Tá bom Se entrar 24 mil dólares Na conta também Eu não vou reclamar Se vocês reclamarem Eu deixo vocês reclamarem Eu não vou 4 vai Vai para o 10 doleta papai 4 tá bom 2x né Então jogar mais agressivão 2x Rei dama naipado De roupinha então papai De roupinha Estou pronto para sair No shopping Do rolê Também cola o que? Rei 10 Sonho Dominado E aí GG papai Passa as fichas para nós Olha o 10 papaizinho Puxar esse daqui Para empatar outra vez Meio blind Aí sim Deu nós Mais uma vitória papai Empatamos 6k em torneio papai Para aí 6k papaizinho Não me trola Roletinha Não me trola Roletinha Paulinho Você tem espaço Para algo mais Lendo de push fold Na GG tem Eu vou ensinar isso Tudo no meu treinamento Já entra para a squad De grátis Comando telegram Telegram na descrição do vídeo E vem para o nosso grupo Que lá eu vou Dividir essa estratégia Com vocês Vocês vão ficar sabendo Do lançamento Do nosso treinamento Aí também Na GG De acordo com o multiplier Melhora a estrutura do torneio Então no 2x No 2x é push fold Certo? 1 minuto de blind 200 fichas Mas no 3x além Já tem estratégia de pós flop Por que já tem estratégia de pós flop? Porque vai de 200 fichas para 300 Sobe o tempo de blind Quanto maior o multiplier Melhora a estrutura do jogo Então melhora muito O seu edge também Sobre os seus oponentes Se você jogar melhor Vai ter a estrutura melhor Naturalmente você vai ter Mais sucesso Tá bom? Então a dica é essa Esse jogo aqui A única coisa diferente Do push fold Que eu enxergo Para tirar nota 10 E te dar a dica mesmo Porque eu não gosto De ficar segurando Informação Ou as coisas que eu sei Eu passo mesmo Vai ser um cenário Onde você Vai ter o limp Entendeu? Small e big Botão Certo? Quando o jogo começa Ainda vão ter alguns limps Tá? Com um certo tipo de range Do mais é push fold Porra mano Eu adoro handball Joguei handball Na minha época de moleque Era o meu segundo esporte favorito Junto com o vôlei Tem até a história engraçada Que eu jogava futebol Até eu batia uma bola legal Às vezes o professor Vinha me dar camisa 10 Camisa 7 e tal E eu queria 14 Por isso que eu comojava 14 Depois que eu comecei a jogar Por quê? Porque eu gostava de uma menina Ela jogava handball E a camisa dela era 14 Queria marcar gol E mostrar a camisa pra ela Vamos Parou, parou, parou Dezão uma vez Dezão Dez dólar Olha o ticatão Dez dólar Para o WSOP Papai Vamos que vamos Olha lá Tá vendo Dez dólar A tela tudo fica bonitona Tá vendo Teve o walk Olha a estrutura 500 fichas 30 segundos de time bank Estrutura de blind Dois minutos É o blind agora Agora tem muito raise fold Aqui esse começo de jogo É tipo um torneio mesmo É um betass turn aqui Agora depois de check Normalmente os pares battle A gente tem o ice de copas Fico contente De poder ter explicado Aquela situação antes Pra poder tirar dez E passar informação pra vocês E aí acontecer aqui Na sequência Certo O baletão é gigante E acontecer aqui Na sequência Pra eu poder Seguir exemplificando Colocar uma apostinha Pra ser pago Pelo cinco King high Papai Tá vendo Na medida Se eu aposto mais O meu oponente Não me paga Aí ó Nice play Então essa é a maravilha Do poker Já falei Antes de eu morrer Vou escrever um livro Sobre o bet sizing A ciência do poker Certo Que é a ciência Por detrás do valor Das apostas Tudo você conquista No poker Através do valor Da aposta E quem sabe Jogar poker Tá utilizando isso Em outras atividades Vai entrar no ramo Da precificação Da negociação Você vai ser um mestre Isso Então jogar poker Vai te ajudar A desenvolver As habilidades Fora das mesas Confia Porque quem joga Realmente Desenvolve Essas habilidades Com certeza Pra poder se dar bem Extra jogo Agora estamos aí Com o jogo empatado Head zap empatado Segundo lugar Não ganha nada E o campeão Leva um ticket De 10 dólares Do satélite Da WSOP Essa grande oportunidade Pra quem está começando Aí ó Tá vendo Tem limpe agora Nessa estrutura Tem limpe Certo Coisa que a gente Não está acostumado a ver Na estrutura do 2x Tem check behind Não precisa ficar Cebetando esses bordos Que são Range do big Top pair no turn E tá bem o pote Meio pote é bom Não tô jogando Em quantidade de fichas Tô jogando Em quantidade de blinds Head zap Segundo par Deve ser a melhor mão Aqui tá Sumiu E apareceu O meu heartstone A minha mesa sumiu Acontece Pem, pem, pem Opa Tá no time bank Desconnect protection Papai Isso é GG poker Rapaz Tá vendo Eu não perco a mão Pelo contra que um software É maravilhoso Desconnection protection Opa, vale o bet 2.7 blinds aí Com 4 blinds lá Me paga com um 4 Aí que eu quero ver Foldou tudo bem Prova de que eu tinha A melhor mão também Muito turista de cash Em Barcelona Germa Lá é bom de jogar Pode fazer uma trip Sem contar que Barcelona É uma das melhores cidades Do mundo aí também Barcelona é top Não perco uma viagem Para Barcelona Só não vou jogar Barcelona agora em agosto Porque, olha aí O papaizinho Vitória no ticket Da WSOP Vitória Eu vou contar Essa história Para vocês Como foi que Mojave ganhou O bracelete de ouro Da WSOP Com 2 dólares Começando nessa live É, papaizinho Winner winner ticket dinner E vou jogar de novo Tá vendo Como é uma mata Gente Jogar esse torneinho E ganhar aqui Pô, o que eu estou fazendo Vocês não estão acompanhando Para poder fazer igual Para poder acompanhar Meu raciocínio E chegar firme Nessa parada também Coisa linda Os meus cálculos Estão bem pra frente já E agora um 3x, hein Show de bola, gente Tá vendo Eu gosto de ensinar Dessa forma Sem ser hipócrita Eu ensino do jeito Que eu jogo Mostro tudo Mota a cobra Mostro o papa É isso mesmo Pode falar essa porra Estou falando palavrão Pra caramba E você vai Basicamente acompanhar Com base das minhas experiências Esse meu treinamento Tudo que eu faço Vai estar acompanhando Já vai estar aprendendo Mas vou estar explicando Aí você vai aprender ainda mais Certo? Essa é a vibe E agora a gente vai jogar Depois o satélite Desse de 10 dólares A gente vai buscar Qual torneio que é E continuar a saga Nessa live Pra jogar o satélite Com esse torneio de 10 dólares Aí Ganhar a vaga Pro evento E depois buscar O bracelete Vai ser época Pode notar Que eu vou conseguir Eu vou fazer E eu vou mostrar pra vocês Como é que se faz Nessa porra Desse poker Vocês ficam Atrás de Big Hit Atrás de Juntar o dinheiro Pegar e pôr Investir tudo de uma vez E colocar todos os ovos Na cesta só Não é assim que funciona Tá bom? No poker você tem que medir Muito o seu investimento E você ganha na frequência Tá? Então você tem que ter Uma banca boa Jogar dentro da frequência Da probabilidade Pra que você possa Transformar em um jogador Lucrativo a médio e longo prazo Tá bom? Curto prazo Tudo pode acontecer, né? Então eu vou dar Esse exemplo pra vocês Assim que eu gosto De transformar as pessoas Não é pelo que eu falo não É pelo que eu faço Neném Certo? Pelo que eu faço Vem a Denimem Vem a Denimem Que aqui é o Mojaboy Papaizinho Bora Azidama 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 Puta Denimem Denimem Bad bitch Bad bitch Me divirto nessa parada Já vi uma Dama Opa, Azidama de novo, neném Azidama nunca perdeu Duas vezes na vida Na história do poker Anota aí Nunca Na história do poker Nunca perdeu Duas vezes seguidas A história continua A história continua Digo duas mãos seguidas Você pegar um Azidama Passar várias mãos Pegar outra Azidama E você perder Aí isso já aconteceu Várias vezes Na história do poker O que eu tô querendo dizer É que na história seguida Assim ó Papum Entendeu? Azidama nunca perdeu Duas vezes seguidas Vamos de 10 e 10 de roupinha 10 e 10 10 e 5 de roupinha 10 e 10 Se é par Não dá pra estar naipada Banana pra mim Opa, as valetes de roupinha Bora Acabou agora, papai Agora que você tem 7 e 8 Agora não tem pra você, viu? Põe o valete aí Meninão Rapaz, como acerta as cartas Esse rapaz É uma máquina de cartas Esse menino Vamos, K3 É o furacão O famoso Katrina Ai, King High é bom Esse menino acerta tudo também Como assim acerta tudo? Entendi Tá bom Antes de jogar o próximo E vou ver onde tá essa parada do ticket aí pra nós Que eu ganhei um ticket de 10, não foi? Vai tá aqui, ó Silk Road Ganhei um ticket de 10, ó 10 e 80 pra ganhar um ticket de mil dólares Porrada de satélite hoje, ó Pra esse torneio, ó Todo dia, pai Vou ganhar mil dólares Com investimento de dois dólares 1111 E depois eu vou gravar o bracelete e a gente vai transformar dois dólares num sonho Mostrar pra vocês, molecada Como é que faz Depois de 15 anos nessa porra aqui Eu vou mostrar pra vocês como é que faz Ó o flopinho Nosso flop bateu, hein, papai? O nosso santo bateu Vou betar de novo Pagou? É que é difícil ele ter 10 valete aqui nesse cenário É mais provável ele tá pro flush draw E muitas vezes tem o ice Tô bom, hein, com dois pares aqui Mesmo sendo os pares do meio Boa Nice play Thank you Good game Ice Ice Baby Yo Vanilla Yo Vanilla Ice Ice Baby Esse jogo aqui Desculpa aí, viu Tá uma mamatinha Cês tão acompanhando esse jogo aí Tá mamatinha, mano Pai do céu, cara Bain de 2 dólares A chance de ganhar a vaga pro WSOP Se eu não soubesse jogar Tivesse uma graninha também pra investir e me divertir Eu tava aqui, pai Pô, tô aprendendo Tô me divertindo Você vai no cinema Você gasta quanto? Pega o dinheirinho do cinema lá Você não vai ganhar dinheiro no cinema Pelo contrário Vai gastar mais pipoca Skittles Até a manteiga eles cobram mais lá no cinema Então você vem se divertir aqui Olha a broquinha, papai E você tem a chance de ganhar a vaga pra jogar o WSOP ainda É comum ter jogadores muito iniciantes, Bad Beat E ter muitos iniciantes E se diverte, tá vendo, no jogo Esse jogo aqui dá prazer de jogar É muito tesão Quem ama pôquer igual eu adora jogar Independente do buy-in, pai Tá vendo esse exemplo? Vocês jogarem esse torneio aqui Pô, vocês treinam com nós Contagem muito grande nesse jogo Pra quem tá acompanhando o poker E vendo o que eu tô fazendo Imagina pra quem estuda É, no jogo com a gente, óbvio, né? Estudar sozinho vai se dar bem também Mas estudar com a gente vai se dar melhor Certo? Grindar esses buy-ins aqui É, arrumar as vagas pro WSOP É mega lucrativo Muito recomendável Para aí, seis mil, seis mil, seis mil Ai, papai Seis mil em ticket me interessa Porque cinco mil homem em evento 25 milhões de dólares garantido O maior torneio O maior torneio da história Do poker online Eu já ia jogar de grátis Já ia colocar mil no bolso Se eu puxasse a parada aí Eu já ia meter uma promo louca aqui E devolver pra vocês já Torce pra mim Vou pagar de as e sete, óbvio Fiquei louco Tô na frente, tá vendo? Ai, não gostei Gostei Flush do papai Tchau, papaizinho Na primeira mão, nenê Paguei As e quatro, paguei Tô na frente, vamos ver Tô na frente de novo Acabou Acabou Toca a música Toca a música Toca a música Papai A oportunidade ela passa E a gente abraça Até rimou, hein? Não vou dar mole pra você ganhar Ticket da Bruna Só ver pra você não, viu, Julia? Se a Julia me passar um blefe Qual o nome da atriz? É a Julia Roberts Porque ela é Roberts Oblind Julia Rob Oblind Nossa É Roberts Oblind Essa foi cruel Até pra mim Essa foi de um nível assim Que eu não tô acostumado a transitar Olha o 10 Olha o Valete Meninão Meninão Turn down for what? Meninão não deixa a gente na mão Certo? Não tem como O pai dos Valete Tá aqui, Nenê Respeita o pai dos Valete Tudo Se o alt for Valete, Nenê Não tem pra ninguém, papai Paguei Acabou Toca a música Põe um oito aí pra tocar a música Põe um oito na parada Oito Oito Tem que saber pedir Tem que saber chegar Tem que esperar sua vida É, papai Nessa vibe eu puxo tudo Puxo tudo só dá eu Não vou roubar meu blind aqui não, viu? A win Primeira mão tem o single ladies, Nenê Mostra Ice 6 Que parceiro Nessa estrutura aqui gigante, papai Nossa Que coisa linda Que coisa maravilhosa Essa menina tá de brincadeira Ai, que sonho O leaderboard ia clicar no bagulho aqui Já dobrei na primeira mão Atrás de mais um ticket do WSOP da massa A win, papai As e dama paguei Vai acabar e já vou ganhar o segundo ticket agora As e nove dominar Já pra acabar Ourinhos Aquela cidade do interior de São Paulo Ourinhos Ah, papai Ele arrumou um empate Ele arrumou um empate Como é que pode ele me arrumar um empate nessa parada? Já era pra acabar e pôr o ticket, ó No bolso Era o segundo, Nenê Rapaz Olha, mostra um oito pra ele aí Zemané Vamos, vamos que vamos Ice Ice Baby, Nenê Põe aí o Ice Ice Baby Vou entrar de limpo e eu sou do mal Olha Oito, 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 oito Ah, você vai falar pra mim que você tem quadra Você vai falar pra mim Nessas horas Que horas são? Dez e meia da manhã aqui na Áustria Que horas é aí no Brasil? É cinco e meia da manhã Essas horas vem me contar a historinha de quadra É, rapaz Você vai ter a dama E você vai me passar todas as fichas E se você for muito Loki Você me paga com cinco Tá bom? Porque eu sou o pai Mojá Mãe de Ná não Eu sou o pai Mojá Eu tô pregando essa parada aqui Vai Toda as fichas no pano Paga aí com a dama Tá blefando o nenenzinho Tá blefando Peraí, peraí O emote Cadê o emote? Eu queria o emote da risada Tava blefando o nenenzinho Falei, não acredito em quadra Não adianta, papai Não existe Quadra Não existe É igual o Papai Noel Não existe O Papai Noel existe na quadra Do shopping Quadra Ou Papai Noel Separado Não existe Bora Puxar mais Oi, nosso Flávio Bati aí também, viu Papai Gazão Gazão, Gazão, Gazão Tomar os seus fichões Vamos que vamos 4x4, papai Já é tudo já Quaracuá, quá, quá Vamos puxar mais um ticket Aí pro WSOP Mostrar pros meninos Como é que ganha o bracelete Campeão mundial de pôquer Com dois dólares, pai Certo? Vou de check aqui Vamos ver o que você tem Ah, Gazão, Gazão Gazão, Gazão, Gazão Gazão Gazão, você é blefador, papai Você é blefador, nenê Eu tô ligado Você tá querendo me pegar agora Será que você achatou Esse rei de ouro no River? A única mão que você pode ter Aqui na minha concepção É o rei de ouro, nenê Deu slow play no flop? Não sei O pai é desconfiado Tenho mais fichas 7, 6, 5 Se eu ganhar essa parada É mais um ticket do WSOP, né? Ah, eu sou desconfiado Paguei Ai, tem o 4, nenê Como é que você tem o... Ah, tá certo 4 jogos aqui no heads up É normal Ainda tenho mais ficha good game Good game Vou dar um goodbye pra você, ó Goodbye Good game O jogo não acabou não, nenê Aí, venha Vem, as e dama naipado Vem, vamos ver quem vai rir por último, nenê Vamos ver quem vai rir por último Bateu dois valete? Como assim? Que bicho largo, rapaz Nossa, rapaz Deu todas as bads possíveis aí I'm so good Eu gosto de me divertir Tá bom Tudo bem Não tem problema Cega o jogo Gente Entrem pra jogar WSOP Classificar igual o pai fez, certo? Arrumar os tickets pra jogar Mostrar pra vocês como é que faz, hein? Você entra em contato com o suporte Abre sua conta na GG Pokers O código Brasil Não esquece, tá bom? Os links estão todos aí, tá bom? E pra você participar da MojSquad Também tá no grupo do Telegram Muito, 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 muito fácil Todo mundo tá do lado de dentro Tá? Coração grande aqui Aberto Cabe todo mundo, tá? Além de você participar dessa promoção aqui Você participa do Leaderboard Tem o bônus Tem tipo a porra toda Pra WSOP Beleza? Grande abraço pra vocês Obrigado Domingo tem live nossa Sempre tem live Acompanha no meu canal da Twitch Barra Felipe Mojava Aproveita e segue aqui Se você não está seguindo Se você não conhece Se você está assistindo este vídeo Onde for Quer aprender a jogar poker Cai pra dentro Tá tudo aí nos links Disponível pra vocês Que vai ser um prazer Só eu tô no grupo, viu? Trocando ideia com vocês lá Não é outra pessoa não Não é funcionário Ou alguém que trabalha comigo Sou eu mesmo Certo? Domingo tem live nossa E a gente sempre tem live aí direto Então por isso que eu falo pra vocês Seguirem aqui No canal da Twitch Certo? Squad Nós estamos juntos Abraço naipado, hein?